Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana tivemos o início da melhor competição do primeiro semestre que é a Copa do Nordeste. Lógico que nesse primeiro semestre também teremos o início de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro mas em relação a campeonatos estaduais e o campeonato regional que a gente está falando aí em relação ao Nordeste na minha opinião, desses que já começaram, porque a Copa do Brasil ainda não começou, Sul-Americana, Libertadores é o principal campeonato do país nesse momento, a Lampions 2024. Tivemos o seu início nesse final de semana aonde tivemos grandes resultados, tivemos um clássico, logo de cara, entre dois gigantes do futebol nordestino e resultados ali, sofridos, times mandando recado, que não vai ser fácil ganhar, que estou na disputa então uma primeira rodada bem interessante, bem disputada, onde a gente vai fazer aqui um breve resumo do que aconteceu nesse sábado e domingo que antecede o carnaval porém, com muita gente já curtindo o pré-carnaval e cidades já tudo lotadas muitos blocos, trilétricos por todo o país beleza? Então vamos lá, rapidamente aqui, para a gente falar e fazer o nosso resumo da primeira rodada da Lampions 2024 então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor nordestino, meu amigo torcedor brasileiro em geral eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e nem de religião e se você quiser ajudar o canal do C, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives e você pode ajudar através do clube de membros do canal, exemplo, uma galinha aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal que é mais da metade da galera que acompanha o canal, não é inscrito então dá essa moral para o canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá galera, vamos aqui, de cara ver logo como ficou aqui a classificação nessa primeira rodada Bom, grupo A e grupo B No grupo A, temos o líder, o CRB com uma vitória é o líder, porque tem um saldo de gols 2 o segundo colocado é o Ceará também com 3 pontos mas tem um saldo de gol 1 temos o Botafogo da Paraíba na terceira colocação, também com 3 pontos tem um saldo de gols também tem um igual ao Ceará porém, deve ter um critério ali de cartões amarelos quem recebeu menos cartões amarelos leva vantagem e na quarta colocação temos o Maranhão com um ponto e zero de saldo o Vitória está na quinta colocação também com um ponto porém, o Vitória empatou de 0 a 0 e um dos critérios de desempate é os gols feitos e o Maranhão fez 2 apesar de ter tomado 2 mas fez 2 e o Vitória não fez gols então está na quinta colocação na sexta colocação temos o América Mineiro com 0 tem um saldo de menos 1 o Sport na sétima colocação também com saldo de menos 1 tudo igual entre América Mineiro e Sport a diferença deve ser nos cartões amarelos e na última colocação o River também com zero ponto no grupo B temos o Bahia bora Bahia Minha Porreta que fez o clássico contra o Sport venceu por 2 a 1 e está na liderança do grupo B com os mesmos 3 pontos o Fortaleza e está tudo igual entre Fortaleza e Bahia exatamente tudo igual os dois tricolores iguais em tudo provavelmente quase que com certeza a diferença é os cartões amarelos que está fazendo com que o Bahia fique na frente na terceira colocação 13 também com 3 pontos mas está perdendo nos gols pró que o Bahia fez 2 o Fortaleza fez 2 e o 13 apenas 1 e na quarta colocação o ABC com 1 ponto exatamente igual está acontecendo no grupo A ele fez 2 gols tomou 2 gols e tem um saldo 0 e o Autos que empatou com o Vitória tem um ponto mas não fez gols na sexta colocação o Náutico que perdeu em sétimo o Jazerense e o último colocado no grupo B a Itabaiana ou seja os dois grupos estão exatamente iguais em tudo beleza? então vamos lá é a diferença a diferença do grupo A para o grupo B é que no grupo B quando você coloca aí ah times candidatos aos títulos ao título você coloca acaba colocando os dois do Ceará Ceará e Fortaleza os dois da Bahia Vitória e Bahia você bota o esporte e nesse caso no grupo A desses aí falados apenas o Ceará está entre os primeiros já no grupo B não no grupo B é os dois mais falados e também os dois mais fortes da competição Bahia e Fortaleza são os primeiros colocados com tudo igual a diferença é do cartão amarelo e vamos lá para as partidas bom tivemos na abertura Fortaleza 2 América de Natal 1 tem o vídeo aqui no canal Fortaleza um dos candidatos ao título mas para mim o que mais chamou a atenção foi o futebol praticado pelo América tá então na minha opinião o América Mineiro manda um recado para os adversários quer ganhar beleza mas se não se entregar se não jogar bola vai perder ponto então a vitória do Fortaleza para mim era sim uma coisa não normal mas previsível que poderia acontecer por ser o melhor time mas foi um jogo muito difícil um jogo muito complicado para o Fortaleza onde saiu perdendo tá e conseguiu virar e o mais importante para mim é o recado que o América Mineiro deixa na primeira rodada para os adversários muita gente vai ter problema contra o América Mineiro aí tivemos Náutico 0 Botafogo da Paraíba 1 um jogo onde eu falei que era muito parelho onde poderia ter qualquer resultado e o Botafogo da Paraíba consegue um grande resultado fora de casa contra ali um adversário é é que tem um certo equilíbrio com o seu time e numa briga por classificação óbvio o América Mineiro é de outro grupo mas numa briga por classificação dentro do seu grupo é sempre bom começar vencendo então 1 a 0 do Botafogo fora de casa é sempre muito especial e sempre muito importante tivemos Itabaiana 0 CRB CRB Alagoas Maceió Terra de meu pai Lorinaldo Bezerra a moleque então Itabaiana 0 CRB 2 para mim o CRB também era o favorito acabou dando na minha opinião a lógica e CRB começa com o pé direito na Copa do Nordeste 2024 grande resultado sempre jogar fora de casa e ganhar sempre é muito bom tivemos o 13 vencendo o River por 1 a 0 jogo em casa é muita gente fala pô cara jogar em casa é obrigação fazer os 3 pontos cara sim sim é é é eu só não gosto muito da palavra obrigação mas você tem que fazer assim o seu dever de casa em casa porque a tendência a tendência é que fora de casa seja mais difícil mas isso não é uma regra dependendo do esquema de jogo é mais mais fácil ou menos difícil para um time jogar fora de casa porque não tem a pressão da torcida e é um time reativo então quando o time é reativo é melhor ele jogar fora de casa então o 13 não estou falando que o 13 é reativo o River é reativo só estou explicando na minha opinião quando joga fora de casa esse negócio que tem obrigação é isso que é mais fácil não é mais fácil tem as suas nuances depende do time mas jogando em casa você fazendo seu dever grande resultado do 13 em cima do River Bahia 2 esporte 1 tem o vídeo aqui no canal Bahia Esporte o placar foi 2 a 1 mas foi um placar bem mentiroso se não é o goleiro do esporte o esporte sim perdeu algumas oportunidades lógico muito porque o Bahia não matou o jogo o Bahia era para ter matado o jogo no primeiro tempo isso não aconteceu mas o Bahia foi superior foi melhor tem mais time é credenciado sim é é é é como um dos 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 favoritos sim o esporte fez um jogo para tentar não perder na minha opinião era nesse neste momento neste cenário o que o esporte tinha que tentar fazer não é o que eu gosto mas é o que tinha que fazer porque eu não vejo nesse momento o esporte partindo para dentro do Bahia para jogar cara a cara fazer um fight não 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 daria para o esporte e mesmo esporte jogando atrás o Bahia criou barbaridade era para ter goleado até no primeiro tempo tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo então um grande triunfo do Bahia em cima do esporte por 2 a 1 altos e vitória 0 a 0 é o Vitória estreou fora de casa empatando se você levar em consideração é que está jogando fora de casa é não deixa de ser um bom resultado mas acho que a torcida do Vitória imaginou o que poderia ter os 3 pontos na minha opinião o Vitória também era o favorito mas era um jogo é complicado eu vi os melhores momentos eu não vi o jogo todo do Vitória eu vi os melhores momentos o Altos criou o Vitória criou pelos melhores momentos pelos melhores momentos é me pareceu que foi um resultado justo pelos melhores momentos não o resultado que eu estou falando de empate poderia ter saído o gol tá poderia ter saído o gol mas pelo que eu vi os melhores momentos o empate não ficou fora da realidade tivemos ABC 2 Maranhão 2 um jogo ali ABC de Natal meu amigo Diego lá de Coragem Novos é um jogo onde pra mim era bem parelho né era um jogo bem equilibrado onde poderia dar qualquer resultado foi mais ou menos o que eu falei de Náutico e Botafogo pra mim era um jogo que poderia dar qualquer resultado e pra mim ABC Maranhão também era um jogo que não dava pra você dar um palpite poderia acontecer qualquer coisa não seria nenhuma ilógica se o Maranhão vencesse e deu empate então dentro de um equilíbrio você ter um empate entre ABC e Maranhão pra mim não foi surpresa e o último jogo Juazeirense 0 Ceará 0 tem um vídeo aqui no canal vou repetir o que eu falei no vídeo é bem complicado você fazer uma análise do Ceará que tá remontando o time do Ceará jogou com oito ou nove novas peças é um time completamente diferente do do ano passado completamente diferente onde vai pegar entrosamento e mais foi um time também diferente do que começou a temporada acho que os três primeiros jogos dois, três primeiros jogos do Ceará foi com o time e pra esse jogo foi com outro estilo é um time mais físico do que técnico o campo também não ajudou reclamei no vídeo um pouco do campo e aí eu não não tô desmerecendo o Juazeirense não é nada disso mas você precisa de um palco é pra você fazer um espetáculo vamos lembrar que o futebol é espetáculo futebol é espetáculo você imagina uma peça de teatro num palco onde o ator não tem a segurança tem que ficar tomando cuidado pro palco não quebrar fazendo barulho som ruim iluminação ruim não vai ser uma peça boa futebol é espetáculo apesar de muitos não entenderem isso muitos são só resultadistas não interessa se o futebol é bom se o jogo é feio não interessa ele quer o resultado só que aí esquece de um detalhe você que pensa assim futebol tem que ser vendido futebol é um produto e quanto melhor o produto melhor a oferta se o futebol é ruim o produto não pode ser vendido por uma qualidade boa você tem que sempre baixar o preço isso é a lei do comércio quanto melhor mais vale e assim vai jogador quanto melhor ele é mais caro ele é e o produto futebol é a mesma coisa então a copa do nordeste tem sim que dar um tratamento para os campos e aí não tem nada a ver com a jazerência estou falando em relação a administração tem que olhar porque aí não fica nivelado vai ficar nivelado por baixo se tiver algum nível vai ser por baixo porque o campo atrapalha atrapalha os dois mas muito mais quem está acostumado a jogar num piso que dê condições de jogar mas o Ceará não fazendo análise de tática técnica de nada porque o campo não permitiu muito fazer isso o Ceará começa com o pé direito vencendo que era o mais importante então nesse jogo foi muito mais importante os três pontos do que o jogo porque o jogo em si não dá muito para você analisar mas a jazerência é óbvia teve momentos melhores criou mais tem aqui o vídeo no canal que eu falo sobre isso mas na minha opinião contou muito com o campo com o fator campo e aí é um outro recado como a América de Natal dá o recado que vai atrapalhar muita gente o jazerência também dá esse recado ó aqui irmão vai vai sofrer porque o campo é meu favor tá errado não tá fora da regra não ele tá cometendo alguma coisa errada não mas o que eu falo em relação ao piso tem que ter um piso decente para ter um espetáculo legal então tá aí a minha análise e a próxima rodada é sexta sábado e domingo de carnaval aí o jogo da Copa do Nordeste já será no carnaval e andamento tá teremos jogos sexta um jogo na sexta é três jogos no sábado e quatro jogos no domingo rapaz deixa eu dar uma olhada aqui é no domingo é tem um jogo com o time não não domingo não tem jogo é de de time baiano os times baiano jogam no sábado se eu não estiver enganado é isso é jogam no sábado então tá aí a minha análise o meu resumo um grande abraço até mais valeu fui a minha análise tá aí que eu eu Obrigado.